Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma placa de vídeo que fez bastante sucesso em meados de 2020 até 2022 e continua também sendo uma ótima pegada ainda no ano de 2024. Eu vou falar aqui para vocês os pormaiores e os pormenores dessa placa de vídeo, então fica comigo, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que eu vou sanar aqui e esclarecer a tua mente a respeito da 3070. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixei aqui no link da descrição, tá bom pessoal? O meu grupo de ofertas, tanto o grupo nichado, que é no mundo dos hardware, e também ofertas gerais, está aí, tudo descrito, é só você clicar e você já vai ser direcionado para os grupos e consegue ter uma economia de 30% até 50% de desconto. Galerinha, hoje aqui o pau está caindo a folha, eu estou com esse modelinho aqui, o modelinho das Rock, o modelinho da Palette, o modelinho Game Rock, tá pessoal? Perdão, o modelinho Game Rock e vou falar para vocês, é o sonho de consumo de muita garotada, é o sonho de consumo de muita camarada velha, já igual eu, e vou falar para vocês, continua assim, ainda alegrando muitas pessoas em 2024. Tyler, você que tem noção, que tem dúvida de ver uma plaquinha dessa aqui ligada, aqui dentro da minha máquina, eu tenho também uma aqui, ela ali está ligadinha para vocês verem, eu vou falar para vocês o que eu gosto dessa placa, o que eu não gosto. Gente, olhando assim, visualmente falando, ela tem uma estética muito bonita, o seu backplate nessa cor de chumbo, prateado, combinando com o meu setup, um setupzão aqui, branco com preto, eu vou falar para vocês, ficou para mim a expectativa que superou um setup desse branco com preto, com as fãzinhas da TU6JM5, e vou dizer para vocês, galerinha, ficou simplesmente fantástico essa máquina que eu tenho aqui, tá? Então, está aqui o modelinho da Game Rock, o que eu acho muito bonito nela aqui é o quê? É o RGB, né, frontal aqui dela, com o nome Game Rock. Agora, eu vou falar para vocês o que eu não gosto nessa placa, e vou explicar, pessoal, se vale a pena ou não você ter uma plaquinha dessa daqui. Galerinha, é o seguinte, eu estou vendo agora, aqui também no ano de 2024, com a nova geração da NVIDIA, a NVIDIA também continua brigando, entre aspas, né, com a 40, com a 3070, que é o qual placa, pessoal, delas? A 4060 Ti. Me perguntaram essa semana para o mod, vale a pena, cara, eu tenho uma 3070 ou uma 4060 Ti? Aí, a gente vai para os testes, vamos para as análises, né, E o que é que acontece? A gente vê que a 3070 consegue, sim, se sair melhor na grande maioria dos jogos do que a 4060 Ti. É, Bruno, a 4060 Ti é uma placa relativamente ruim? De forma nenhuma, pessoal. Plaquinha boa. Eu costumo dizer, entre aspas, que é uma das plaquinhas aí também custo-benefício, né, se você quiser ter uma maquinazinha com a 4060 Ti, ela vai te atender e vai te atender bem, perdendo levemente para uma 4060, para uma 3070, ela pode perder no máximo aí de 3% a 5%, estourando na grande maioria dos jogos, tá bom? E alguns jogos ela consegue levar até uma leve vantagem, porém, é uma grande minoria. Então, eu quero te falar que, respondendo a sua pergunta, a pergunta de quem me fez essa semana, se a 3070 ainda vale a pena, vale sim, pessoal. É uma placa que foi fabricada em meados de 2021, é uma placa ainda moderna, possui barramento, todas elas, 4.0, o HDM dela já é o 2.1, se você quiser utilizar tanto em monitor quanto em televisores, você também consegue ter uma taxa de até 144 frames de atualização com a placa de vídeo dessa daqui. É uma placa muito boa, possui o DLSS, hoje a gente sabe que isso aí já caiu por terra, a NVIDIA veio muito forte na série 4000, batendo e fazendo o marketing absurdo, né, pessoal, do DLSS, porém, a gente já vê que agora acabou ter um FSR 3.0, a gente consegue utilizar tanto em placas da NVIDIA quanto da AMD, então, acabou com isso aí, e eu quero te dizer que, sim, a 3070 é uma placa que ainda vale muito a pena, você vai dar conta de rodar The Last of Us com ela, vai, claro que é em Full HD, é uma plaquinha que você consegue rodar todos os jogos da atualidade, você consegue streamar com ela, você consegue fazer live com ela, você consegue trabalhar com ela, e é uma placa que eu quero dizer para vocês que é muito boa, e que no mercado de usado ainda vale a pena você pagar na casa dos 1.800 abaixo, né, 1.600, 1.700, agora o que você tem que ver é o que é a qualidade da placa, é o estado que a placa vai estar, igual essa daqui, pessoal, ó, que plaquinha que está bonita, fantástica, para o modo, o que é que você não gosta na Game Rock? Eu não gosto desse tanto de LED que ela tem aqui, pessoal, eu gosto tão somente desse aqui, né, confesso que se essa placa de NVIDIA fosse para o meu uso, eu jamais usaria ela na vertical, mas isso aqui é gosto, tem as pessoas que gostam e a gente tem que respeitar, não é verdade? Então, na vertical não usaria, agora ela, deitada na horizontal, eu quero te dizer que é muito bonita, muito parruda e muito robusta, tá? Então, respondendo a pergunta de vocês, vale a pena sim a 4070, a 3070 no ano de 2024, você tem que pagar nelas para valer a pena no valor de 1.800 reais abaixo, tá bom, pessoal? E outra coisa, melhor do que a 4060 e também melhor do que a 4060 TI. Então, fica a dica, segue a dica do ProMod Game, que eu tenho certeza que se você pegar uma 3070 de boa qualidade, e você pegar uma placa dessa também bem conservada, é uma plaquinha que vai durar na sua mão ainda por muitos anos, eu tenho certeza, creio eu, tá? E vai satisfazer a sua satisfação, a sua alegria aí, tá bom, pessoal? Núvida, pergunta, deixa aqui nos comentários, que assim que eu for notificado, eu já respondo vocês. Um cheirinho no pé do cangote e até o próximo vídeo, galerinha!